Olha só pessoal, uma notícia que acaba de chegar pra gente aqui no Balanço Geral. A influenciadora Laís Crisóstomo, ela foi solta ontem após audiência de instrução. Laís havia sido presa junto com Peterson Souza tentando embarcar para Dubai nos Emirados Árabes com quase meio quilo de cocaína. O nosso repórter Carlos Alberto Júnior tem os detalhes. Balança, baby boy! Olá, a influenciadora digital e advogada mineira Laís Crisóstomo foi solta ontem após uma audiência de instrução. O alvará de soltura foi expedido pelo juiz da primeira vara federal de Guarulhos, doutor Rogério Volpati Polese. A influenciadora foi detida no dia 5 de agosto no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ela tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes, com quase meio quilo de cocaína. A droga estava escondida em uma mala, dentro de cápsulas de suplemento. Laís faria viagem junto com Peterson de Souza Fontes, de 44 anos. O lavador de carro assumiu ser dono de todo o material. Porém, de acordo com as investigações, apenas os pertences dela estavam na mala. Peterson foi solto no dia 14 de outubro. A informação foi confirmada à nossa equipe pelos advogados dele por telefone. Nós ligamos para o escritório que defende Laís Crisóstomo, mas o advogado dela não foi encontrado para comentar o caso. Laís Crisóstomo tem 27 anos e ostentava uma vida de luxo na internet. Somente em uma rede social, ela tinha mais de 400 mil seguidores.